Vamos lá, vamos lá. O Marley desapareceu em Guaianazes, aqui na nossa Zona Leste. Contato é a Sibeli. Se você encontrou o Marley, esse figuraça aí, avisa a Sibeli. Tira a foto da tela. Você conhece uma turma em Guaianazes? Manda pro pessoal, espalha no seu grupo de WhatsApp. Tem outros cães desaparecidos da turma do Procura Cachorro, que é o Instagram Procura Cachorro, e no r7.com.